E galera, depois de um lançamento conturbado, né, e o adiamento do Assassin's Creed Shadows, que seria o maior lançamento do ano, a Ubisoft continua numa situação muito complicada. E as análises atuais mostram que o Star Wars Outlaws, que era pra ser um jogo pra vender uma quantidade grande, né, de jogos, saiu que o lançamento dele foi meio morno, não vendeu muito no lançamento, mas eram poucos dias. Mas agora já passou mais ou menos um mês, e a especulação é que o Star Wars Outlaws tenha vendido apenas um milhão de cópias no primeiro mês. O que é, galera? Pro tamanho do jogo que é, pra franquia que é, pra empresa que é, um desastre, tá? Aqui, ó. Segundo o Insider Gaming, o Star Wars Outlaws vendeu um milhão de cópias no início, no primeiro mês. Apesar dos milhões de seguidores sagos Star Wars, das expectativas que antecederam o lançamento, o número de vendas foi inferior ao previsto, o que levou a Ubisoft classificar o desempenho do jogo como mais fraco que o esperado. Com efeito de comparação, ano passado a Ubisoft lançou o Mirage, que foi um Assassin's Creed menor, com menor escopo, menor investimento. Em três meses vendeu cinco milhões de cópias, certo? Tudo bem que Assassin's Creed, e é a franquia que a Ubisoft é a maior franquia e tal, tudo bem. Mais cinco milhões de cópias no Assassin's Creed Mirage e apenas um milhão no Star Wars, porque você pode falar, ah, o Star Wars pode chegar a cinco milhões? Pode, mas é muito improvável, né? Star Wars, apesar de não ser uma franquia, o Outlaws, né? Uma franquia conhecida, que é uma franquia nova, é Star Wars, então tem nome, além de tudo, tá? Então, assim, a situação da Ubisoft é muito complicada, e vai ficar mais complicada ainda se o Assassin's Creed Shadow sair e não atingir as expectativas. O Assassin's Creed Valhalla foi o Assassin's Creed mais vendido da história, certo? E, obviamente, a expectativa da Ubisoft fazer um Assassin's Creed no Japão, que é algo que os fãs fedem há muito tempo, é de bater o Assassin's Creed Valhalla, ou pelo menos ter um desempenho parecido. Mas, pelo andar da carruagem, não parece que isso vai acontecer. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O Assassin's Creed Valhalla